Volume 488 do Histórico O mundo está passando por uma catástrofe porque não sentiram a mudança de fase da natureza por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. Mas a fase racional e todos os pensadores estão em um beco sem saída. Todos os pensadores vão acabar raciocinando porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio para ver que não há efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer diz É verdade. O poder da cultura racional é incomensurável porque nela está o verdadeiro Deus porque é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias é o poder dos poderes. E esse aparelho do raciocínio superior esse aparelho do verdadeiro Deus é o homem mais sábio do mundo porque tem a sabedoria do verdadeiro Deus porque tem o raciocínio superior a todos os raciocínios e é uma energia superior a todas as energias e por isso esclarece todo o antes de ser mundo o que é que a palavra não é mundo a palavra é imundo porque são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói catinguentos, morrientos, seborrentos, fedorentos assim é o estado natural de todos por isso ficaram com vergonha e mudaram a palavra de imundos para mundo hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade a cultura racional acaba com a arrogância com a prepotência e com a vaidade do animal racional é uma cultura que só esclarece as verdades das verdades sua mesma cultura do verdadeiro Deus é que podia esclarecer todos de uma infinidade de modos e maneiras para ver que o mundo hoje está passando por uma transformação correta e certa porque é a verdade das verdades por todos serem filhos do verdadeiro Deus a fase do pensamento terminou em 1935 os pensadores perderam o direito de viver e por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores essas infinidades de doenças novas como AIDS destruindo os pensadores como câncer destruindo os pensadores e o pensamento não resolve remédios para curar essas doenças todas porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador os males da natureza são muitos hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de raciocinar porque todos querem encontrar a concórdia e ver o progresso da concórdia por isso as receitas já estão aí nos livros de cultura racional dizendo que todos têm que fazer para ver o prolongamento dos anos de vida da existência de todos para que todos vejam o progresso da concórdia e vejam o progresso de todos transitar pelo espaço que muitos já estão recebendo em sonhos que estão voando pelo espaço os sonhos estão avisando os dias futuros da humanidade o que vai passar todos voando pelo espaço hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade tomara chegar esses dias tomara chegar essa fase da concórdia e de todos transitarem pelo espaço a energia elétrica e magnética que é uma energia poluída fez toneladas de ferro transitar pelo espaço como é que o verdadeiro Deus vai fazer todos transitarem pelo espaço porque quem está ligado à energia racional está ligado à natureza protegido por ela amparado por ela guiado por ela orientado por ela e guardado por ela porque estão ligados à energia que está comandando a natureza hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal que é o ístimo do mesencefalo e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é o primeiro mundo mundo racional com que lá todos são corpos e energia de vida eterna com seu progresso de pureza a natureza mudou de fase em 1935 terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver e por isso está aí esta infinidade de desastres no mundo inteiro e matando uma infinidade de pensadores essa infinidade de doenças novas matando os pensadores e essa infinidade de males naturais da natureza matando os pensadores fora os desastres de avião de ônibus embarcações se afundam fora os desastres de automóveis porque todos os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a sua fase terminou a fase do pensamento a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral físico e financeiro dos pensadores essa falência moral física e financeiro dos pensadores essa liquidação física moral e financeira dos pensadores para ver que com o pensamento ninguém resolve mais nada porque o pensamento está falido a falência do pensamento porque terminou a sua fase em 1935 e causou essa infinidade de males que vem destruindo os pensadores causou os terremotos causou os tufões causou os furacões dos temporais causou as enchentes causou o frio de matar calor de matar seca de matar uma infinidade de males para destruir os pensadores porque terminou a sua fase a fase do pensamento em 1935 e por isso o pensamento está falido porque terminou a sua fase hoje todos têm que raciocinar para encontrar a concórdia raciocinando encontrarão a verdadeira paz o verdadeiro amor a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia todos concordando com todos porque o pensamento divide e tudo que divide entra e causa a discórdia a discórdia causa os atritos os atritos causam os conflitos e vive toda a humanidade em conflito consigo mesmo porque as guerras não cessam os conflitos bálicos não cessam e todos que vivem em conflito consigo mesmos terminam se transformando em classes inferiores porque viveram ligados nessas duas energias do chão energias essas em transformação hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim chegou ao fim desse conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói como também chegou ao fim da morte porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele porque passamos a conhecer de onde somos o porquê que assim somos de onde viemos e para onde vamos e de onde somos de onde somos somos habitantes do primeiro mundo o mundo racional com nosso corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza hoje essa energia está materializada no ístimo do mesencefalo que é a glândula pineal na cabeça de todos e que agora está sendo desmaterializada pela cultura racional e depois dela desmaterializada essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos hoje todos que passaram a se conhecer conhecem o mundo de sua raça e sabem como voltar para ele e assim está aí a fase da racionalização dos povos que é toda humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional hoje sim passamos a saber o porquê que somos assim e passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele é o que todos querem ninguém quer mais ficar aqui no chão todos estão fazendo tudo que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural porque ninguém está aguentando mais essa vida da matéria porque a matéria está no seu fim para todos que passaram a se conhecer ninguém quer mais ficar aqui no chão hoje todos estão estudando a cultura racional noite, dia e dia e noite e com um livro debaixo do travesseiro para desmaterializar o raciocínio e o tesouro maior da humanidade está na volta de todos para o seu verdadeiro estado natural e toda a humanidade fazendo tudo que pode para voltar para o seu verdadeiro estado natural porque a vida da matéria se tornou desoladora ninguém aguenta mais os martírios da vida da matéria porque a natureza está apertando o sofrimento de uma maneira tal que ninguém está aguentando para que todos passem a raciocinar para que todos parem de pensar porque a fase do pensamento terminou em 1935 e por isso a natureza está arrochando o sofrimento entre toda a humanidade e por isso as coisas pioram cada vez mais porque é a natureza que quer que todos raciocinem e parem de pensar e há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional todos são habitantes do mundo racional essa energia que está materializada na glândula pineal é um habitante do mundo racional que se deformou em matéria agora todos que já passaram a se conhecer estão tratando de estudar a cultura racional para desmaterializar essa energia e ela ter condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural os que ainda estão vivendo desconhecidos de si mesmos estão expostos a essas infinidades de desastres inaturais da natureza e por isso terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver a causa dessa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores assim foi a fase dos selvagens quando a fase dos selvagens terminou a natureza terminou todos os selvagens está se dando com a fase da civilização terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver e por isso está aí essa infinidade de doenças destruindo os pensadores essa infinidade de terrorismos destruindo os pensadores e essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores e essas infinidades de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores e essas infinidades de doenças naturais da natureza destruindo os pensadores porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver hoje ninguém quer mais ser materialista ninguém admite mais esse embusteirismo grosseiro todos que passaram a se conhecer porque sabem que esse embusteirismo grosseiro é um ser simbólico de vida provisória e passageira é simbolismo puro e por isso são mortais para morrer não tem idade tanto morre um adulto como um velho como um recém-nascido porque para morrer não tem idade ninguém nasceu nessa vida para semente mas muitos materialistas pensam assim pensam que vão durar a vida inteira porque estão fanatizados pela matéria estão fanatizados por essas seitas, doutrinas e religiões estão fanatizados por esses deuses materialistas Alá, Maomé, Buda, Jeová uma infinidade de deuses materialistas que foram grandes filósofos e admitiram as filosofias desses filósofos como elemento de prestígio por não saber quem é o pensamento admitindo os feitos do pensamento e da imaginação por não saberem quem é o pensamento e a imaginação por viverem desconhecidos de si mesmos não sabem que o pensamento não foi feito para acertar se o pensamento fosse feito para acertar não existiria desacerto na vida dos pensadores o pensamento é inimigo do pensador e por isso se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem o pensamento não avisa o pensador porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador agora o raciocínio que é o dono da vida não deixa a pessoa passar por essa decepção porque o raciocínio é o dono da vida e por isso todos têm essa energia materializada na glândula pineal no ístimo do mesencefalo e que está sendo desmaterializada pela cultura racional e que depois dela desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia e vida eterna com seu progresso de pureza por estar no seu verdadeiro estado natural porque são puros, limpos e perfeitos hoje todos que passaram a se conhecer sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói e por isso ninguém está aguentando mais esse conjunto de ruínas porque passaram a se conhecer deixaram de ser materialistas já não ligam mais esse conjunto de ruínas hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos deixar de ser assim chegou o fim de todos serem assim um conjunto de ruínas reunidas até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele porque somos habitantes do mundo racional com corpo de energia e de vida eterna com nosso progresso de pureza porque energia é pura, limpa e perfeita livro 489 do histórico o mal da humanidade foi todos viverem artificialmente e quem vive artificialmente vive contra a natureza e por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças da natureza hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim chegou o fim da matéria chegou o fim da morte por que chegou o fim da morte? porque todos agora sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional de vida eterna com seu progresso de pureza e por isso hoje chegou o fim da matéria porque sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural por sermos estudantes de cultura racional o nosso verdadeiro estado natural é um corpo de energia e de vida eterna habitante do primeiro mundo o mundo racional com seu progresso de pureza para ver que está na hora da mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer estão ricos de felicidade dizendo é verdade somos as criaturas mais ricas do mundo porque passamos a nos conhecer a saber quem somos a saber o porquê que assim somos a saber de onde viemos a saber para onde vamos a saber para onde íamos se não passássemos a nos conhecer e de onde somos de onde somos somos habitantes do primeiro mundo o mundo racional com nosso corpo de energia e de vida eterna com o nosso progresso de pureza hoje a humanidade sabe que está de mudança para o seu verdadeiro estado natural porque passou a se conhecer sabem que são corpos de energia e de vida eterna habitantes do primeiro mundo o mundo racional e como mudar para o mundo racional e por isso está aí a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional aí está a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional habitantes do primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia e de vida eterna e com seu progresso de pureza mas tudo que se multiplica se degenera, diminui e com o tempo se transforma em outro ser e o progresso da degeneração impera trouxe o enfraquecimento do pensamento com o progresso da degeneração e o pensamento de muitos já secou esses que estão com o pensamento seco estão cometendo as maiores monstruosidades porque secando o pensamento seco o sentimento e aí não sentem mais o que fazem e a humanidade por estar com o pensamento enfraquecido causou essa infinidade de vícios que desequilibrou a juventude as juventudes se intoxicando com uma infinidade de tóxicos e entorpecentes e muitos deram até para o alcoólatra e outros viciados com cocaína e maconha a causa de tudo isso é o enfraquecimento do pensamento porque não há efeito sem causa para ver que tudo existe uma causa e de muitos o pensamento secou e secou também o sentimento esses que estão cometendo uma infinidade de monstruosidades porque não sentem mais o que fazem são os que andam implantando essa infinidade de violências e de roubos e de assaltos a bancos e roubando as casas de família e assaltando a mão armada porque estão com o pensamento seco e já não sentem mais o que fazem a seu próximo mas tudo isso é passageiro porque assim que todos os pensadores estiverem com o raciocínio desenvolvido todos esses males deixarão de existir porque querem voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia e de vida eterna e com o seu progresso de pureza mas isso depois que todos conhecerem a concórdia aí passarão a concordar com todos e então cessará a discórdia porque a discórdia é feita pelo pensamento e a fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver e essa é a causa dos desastres no mundo inteiro e dessas doenças novas como AIDS que aí está para destruir a humanidade e que só é curado pela energia racional curado pela energia racional que elimina os efeitos da energia magnética para ver que o AIDS tem cura para ver que é uma moléstia curável agora no pensamento não encontram a cura do AIDS a cura do AIDS está na energia racional porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver e por isso está aí essa moléstia destruindo os pensadores para ver que o AIDS tem cura e a cura do AIDS está na energia racional que destrói os efeitos da energia magnética é só conhecer o que é a cultura racional que ficará curado do AIDS e muitos estão tratando com a energia racional porque sabem que a cura do AIDS está na energia racional o pensamento como foi feito para lapidar não está no pensamento a cura do AIDS e da energia magnética hoje todos já passaram a se conhecer podem fazer essa propaganda que o AIDS tem cura lendo os livros do universo em desencanto os livros do verdadeiro Deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios e que é uma energia superior a todas as energias e é preciso fazer essa propaganda para curar essas pessoas que estão condenadas à morte por esta moléstia o AIDS só não mata como maltrata as criaturas hoje todos já passaram a se conhecer e dizem é verdade até que enfim chegou a cura dessa doença maldita através da cultura racional por ser a cultura do verdadeiro Deus e para Deus não existem possíveis para Deus tudo é possível hoje todos já passaram a se conhecer e diz é verdade está mesmo a cura de todos os males de todas as doenças que vêm destruindo os pensadores e por isso aí está na cultura racional o conhecimento do prolongamento dos anos de vida da existência de todos para que todos vejam o progresso da concórdia e o progresso de todos transitarem pelo espaço nos livros do universo em desencanto estão as receitas para o prolongamento dos anos de vida de toda a humanidade para que alcance o progresso da racionalização dos povos e que para que alcance a concórdia e para que alcance todos transitarem pelo espaço em outros livros anteriores já estão dadas todas as receitas que está na flora medicinal e na flora marinha recebendo esse tratamento haverá o prolongamento dos anos de vida e vão assistir o progresso da concórdia e o progresso de todos transitarem pelo espaço porque a energia elétrica e a energia magnética que são duas energias deformadas aí do chão duas energias por serem deformadas fizeram toneladas de ferros transitar pelo espaço que fará a energia do verdadeiro Deus que tem poderes para tudo hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade para o verdadeiro Deus não existem possíveis tudo é possível só existe impossível para os pensadores e para os imaginadores para os que estão ligados nessas duas energias do chão que são duas energias com progresso de sua transformação e que transformará todos para as classes inferiores por serem energias renovadoras de sêmen se transformando na categoria de bicho irracional por estarem ligados nessas duas energias que se transformam de uma classe para outra da classe de racional para a classe de irracional por viver pensando estão ligados nessas duas energias do chão duas energias que aumentam o progresso da deformação transformando todas para a categoria de bicho irracional por já viverem como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros assim vive a bicharada do chão hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade tudo na matéria tem princípio e tem fim por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói e por isso na matéria tudo tem princípio tem fim como chegou agora o fim de todos serem assim por saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza todos voltando para o seu verdadeiro estado natural que é o que eram antes de estarem aí na matéria materializado na glândula pineal eram habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna antes de serem deformados porque um deformado mantém nele estando fora do seu verdadeiro estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos deixar de sermos assim porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele até que enfim a morte para quem é racional não existe porque quem é racional sabe como mudar para o mundo racional então quem é racional está mudando para o mundo racional o mundo do seu verdadeiro estado natural e por isso está aí como é feita a mudança para o seu verdadeiro estado natural que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza por serem puros limpos e perfeitos hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade por isso que na matéria tudo que tem princípio tem fim e agora chegou o fim dessa deformação e transformação racional porque todos passaram a conhecer como voltar para o seu verdadeiro estado natural que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza chegando então o fim das choradeiras porque esse mundo é um vado de lágrimas porque todos são sofredores e todo sofredor sofre muito e chora muito porque os padecimentos da vida da matéria são cruéis e hoje todos já passaram a se conhecer deixaram de ser materialistas passaram a ser positivistas e todo positivista exige um conhecimento que tem a base que tem a lógica que tem uma infinidade de provas e comprovações por ser exigente demais e assim é o tabernáculo da verdade e das verdades porque só existe verdades hoje todos já passaram a se conhecer diz até que enfim vamos deixar de sermos assim porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele e nessa mudança para o nosso verdadeiro estado natural termina a morte porque todos agora sabem como mudar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna habitante do primeiro mundo o mundo racional com seu corpo cósmico e muitos se tornam até tão envaidecidos com esse conhecimento que fazem pouco até dos pensadores porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele hoje o mundo tem solução definida e definitiva como estão vendo aí porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro mundo de origem e saber como voltar para ele porque aí está a fase de todos conhecerem o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional e não de raça de animal irracional como muitos pensadores pensavam que o ser humano já foi macaco já foi bicho do chão o ser humano nunca foi bicho do chão e sim nasceram do chão como nasce o outro vegetal qualquer e por isso passaram por uma porção de fases a fase de monstros a fase de selvagens e conforme foi terminando essas fases a natureza foi destruindo destruiu os monstros porque entrou destruindo os selvagens porque entrou a fase da civilização e agora destruindo os pensadores porque terminou a fase do pensamento em 1935 e o pensador perdeu o direito de viver porque a fase do pensamento terminou desde 1935 e por isso está sendo destruído pela natureza hoje todos que já passaram a se conhecer estão felicíssimos porque sabem que não vão mais se transformar na categoria de bicho irracional sabem que vão voltar ao seu verdadeiro estado natural com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza hoje todos já passaram a se conhecer só desejam uma coisa só mudar para o seu verdadeiro estado natural que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza para o seu verdadeiro estado natural hoje todos estão fazendo tudo que podem para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal que é um habitante do mundo racional e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade está por pouco para que toda a humanidade deixe de ser assim está por pouco a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural está por pouco a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim chegou o fim dessa deformação e transformação racional porque passamos a nos conhecer sabemos quem somos sabemos o porquê que assim somos sabemos de onde somos e sabemos de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer para onde iríamos por estarmos ligados nessas duas energias do chão íamos nos transformar na categoria de bicho irracional que já vivemos como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros e por isso as guerras não cessam mas com o tempo a natureza está apertando toda a humanidade e com a natureza ninguém pode porque ela é quem comanda todos os seus feitos está roxando de uma maneira tal que todos têm mesmo é que raciocinar e é isso que a natureza quer que todos raciocinem para voltarem para o seu verdadeiro estado natural e é por isso que a lapidação está de uma maneira tal que ninguém está aguentando mais a vida da matéria livro 490 do histórico nesse progresso da matéria que vai regresso por ser um progresso de destruição impera de generação por serem feitos dos restos uns dos outros e o filho ser feito de dentro do ventre da mulher pelos restos da mulher e depois que nasce tem que tomar mais restos que a amamentação a lapidação chegou ao seu ponto máximo todos torturados pela própria natureza para que todos passem a raciocinar se a natureza não apertar o sofrimento todos ficam em uma boa pensando imaginando e não querem saber do raciocínio e a natureza milhões de milênios que vem apertando todos com sofrimento e por isso na fase do pensamento nascendo e morrendo nascendo e morrendo nascendo e sofrendo e sendo destruído pelo sofrimento por não se conhecer preparando toda a humanidade para que todos pudessem conhecer a fase da racionalização dos povos que toda a humanidade conheceu no mundo de sua raça saber como voltar para ele porque todos são de raça racional e a natureza milhões de milênios vem preparando a humanidade para alcançar essa finalidade porque a natureza quer o bem de todos porque todos são filhos dela e por isso que é ela quem mantém todos do bom e do melhor se passam bem é a custa de quem é a custa da natureza agora em todas as nações do mundo existem pessoas morrendo de fome por maldades de muitos que não sabem que a natureza dá igualmente para todos viverem bem por maldades dos ricaços que são gananciosos ambiciosos quanto mais têm mais querem e assim fora dos limites da natureza hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade é por isso que todos são aparelhos de filhos e irmãos por quê porque há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para conhecerem a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos deixar de sermos assim porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural que é um corpo de energia de vida eterna com o nosso progresso de pureza e por isso toda a humanidade hoje vive contentíssima por saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural e conhecer com base com lógica com provas e comprovações que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza e é por isso que na matéria tudo que tem princípio tem fim e chegou o fim de todos serem assim deformados chegou o fim dessa deformação racional porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural hoje todos sabem quem são sabem o porquê que assim são sabem de onde são sabem de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer para onde iriam iriam para as classes inferiores por estar ligados nessas duas energias de transformação iriam se transformar de bicho racional para bicho irracional e correr toda essa hierarquia de bicho por estar vivendo como bicho uns contra os outros e matando uns aos outros e assim vive a bicharada do chão hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade se não fosse a cultura racional os encantados estavam perdidos porque ninguém sabia o porquê que assim eram a vida para os materialistas era considerada misteriosa enigmática era considerada um fenômeno por todos viverem desconhecidos de si mesmos não tinham os finitos e os transfinitos por viverem desconhecidos do porquê que assim eram do porquê que todos assim são de onde são e de onde vierem para onde iriam se não passassem a se conhecer este é um conhecimento universal por isso o nome é um universo em desencanto chamando a atenção de toda a humanidade que a natureza mudou de fase da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional hoje todos que conhecem cultura racional deixaram de ser materialistas porque sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói e por isso não adianta ser materialista adianta ser positivista porque todos que passaram a se conhecer querem sentir a positividade real da vida eterna ninguém se conforma mais em viver desconhecido de si mesmo e por isso todos os pensadores que vivem desconhecidos de si mesmos tem até medo de morrer porque não sabe para onde vai se transformar porque sabe que a natureza é de transformações e por isso todo pensador tem um medo de morrer que se pela porque não sabe depois da morte para onde vai se transformar e todo pensador se transforma por estar ligado nessas duas de energia de transformação se transforma para a categoria de bicho irracional e vai viver como bicho por estar vivendo como bicho uns contra os outros e destruindo uns aos outros todo bicho vive assim e de forma que é por isso que todo pensador tem medo de morrer porque sabe que a natureza é de transformação e não sabe para onde vai se transformar estando ligado nessas duas energias do chão pensamento e imaginação duas energias em transformação se transformam para a categoria de bicho irracional porque está ligado nessas duas energias do chão pensamento e imaginação duas energias em transformação então a pessoa se transforma para a categoria de bicho irracional e vai viver como bicho uns contra os outros e matando uns aos outros porque a lei do bicho é a lei do mais forte o mais forte destrói o mais fraco o mais forte se alimenta do mais fraco e assim é a vida do bicho hoje todos já passaram a se conhecer estão tratando de voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional o mundo que deu consequência a essa deformação racional e lá no mundo racional todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza e assim está aí a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional e essa energia está aí materializada na glândula pineal que é o ístimo do mesencefalo e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza por serem puros limpos e perfeitos assim é toda a energia do mundo racional mais do viver desconhecido de si mesmo como vivem os pensadores pensando que o pensamento é o que o pensamento não é procurando acertar com o pensamento e vendo que o pensamento não foi feito para acertar se o pensamento fosse feito para acertar não existiriam desacertos na vida dos pensadores o pensamento foi feito para lapidar e por isso se o pensador tiver que fazer uma viagem o pensamento não avisa porque o pensamento é inimigo do pensador ele foi feito para lapidar o pensador morrer e nascer morrer e nascer morrer e nascer até completar toda a lapidação por essas duas energias do chão que são duas máquinas feitas para a lapidação da humanidade e por isso são sofridores e mortais para ver que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói e quem era materialista deixou de ser materialista por causa disso porque a matéria é um embusteirenho grosseiro e por isso tem uma infinidade de defeitos por ser um simbolismo grosseiro adotados por pessoas grosseiras que pensam que a matéria tudo é e está vendo que a matéria nada é porque são mortais e assim é o mundo dos fariseus fariseu é aquele que pensa que sabe muito e não sabe nada porque não sabe o porquê que pensa pensa que o pensamento foi feito para acertar se o pensamento fosse feito para acertar não existiriam desacertos na vida dos pensadores o pensamento foi feito para lapidar o pensador e por isso ele é inimigo do pensador só cessará esses males todos da humanidade quando todos os pensadores conhecerem a cultura racional e começarem a raciocinar então cessarão todos os males da humanidade por todos estarem ligados à energia que está comandando a natureza e a energia racional já todo pensador com o livro na mão já está livre de muitos males existentes basta estar com o livro nas mãos porque está ligado à energia do verdadeiro Deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias que é a energia do verdadeiro Deus hoje todos já passaram a conhecer o universo em desencanto estão todos desencantados e cessará todo o pranto da humanidade porque vão conhecer o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza esse aqui é o verdadeiro estado natural de toda a humanidade e essa energia está imaterializada na glândula pineal que é o ístimo do mesencefalo e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é o primeiro mundo mundo racional e que lá todos são corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza hoje todos já passaram a se conhecer ao que estão tratando de fazer porque estão vendo que a matéria chegou no seu fim e a morte também mas muitos pensadores tinham medo de morrer porque não sabiam para onde iam se transformar depois de morto então todos os pensadores tinham medo de morrer só quem não tem medo de morrer são os que conhecem cultura racional porque sabem que vão mudar para o seu verdadeiro estado natural que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza principalmente estando com o raciocínio desenvolvido porque muda muito rápido para o seu verdadeiro estado natural para ter mais essa garantia basta colaborar com o mundo racional a colaboração é uma das coisas mais importantes para quem quer voltar para o seu verdadeiro estado natural hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade ainda existe uma infinidade de pessoas pensando imaginando sem saber quem é o pensamento porque quem sabe quem é o pensamento não pensa quem sabe quem é o pensamento quer é raciocinar porque raciocinando está voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando imaginando está ligado a essas duas energias em transformação que se transformará todo pensador para a categoria de bicho irracional por estar ligado a essas duas energias do chão elétrico e magnético duas energias que transformam qualquer ser de racional para irracional porque são duas energias que trata das transformações hoje todos já passaram a se conhecer conhecendo quem é o pensamento e aonde vão parar com o pensamento e a imaginação ninguém quer mais pensar e sim raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia líbida eterna com o seu progresso de pureza e por isso muitos estão estudando a cultura racional dia e noite noite e dia e com o livro de baixo do travesseiro para desmaterializar essa energia que está materializada no ístimo do mesencefalo e que depois dela desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza e é por isso depois que souberem quem é o pensamento e a imaginação ninguém mais quer pensar e imaginar porque sabem onde vão parar ligados nessas duas energias que se transformam em outra vida porque são duas energias em transformação e por isso se transformam para a categoria de bicho irracional todo pensador que não passar a se conhecer se transforma na categoria de bicho irracional porque está ligado nessas duas energias e tudo que está ligado a elas se transforma para outra vida porque são duas energias em transformação é o trabalho delas quem está ligado a elas se transforma para as classes inferiores hoje hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade se o pensamento fosse feito para acertar não existiria desacerto na vida do pensador e como o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar é que está no mundo essa infinidade de desacertos já passando até do limite porque a natureza está apertando os pensadores para que todos passem a raciocinar e por isso a vida fica cada vez mais difícil porque a natureza está apertando a humanidade para que por meio desse grande aperto que aí está procure a cultura racional para conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele e é por isso que as coisas no mundo inteiro estão pretas tão negras desse jeito a causa é essa a natureza vem apertando os pensadores para que eles deixem de pensar e procurem raciocinar nos livros do universo em desencanto desencantando desse encanto moforento catinguento seborrento que aí estão milhões de milênios mofados pela matéria e por a matéria ser um mofo é que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói e por isso são moforentos não sentem o odor porque já se acostumaram uns com os outros mas assim mesmo de quando em quando sentem e comentam fulano está catinguento morriento está seborrento fedendo a sebo e por isso são sebosos cheios de defeitos sebo por dentro do organismo principalmente as pessoas gordas a seborreia é tanta por dentro que produz prisão de ventre porque o sebo toma conta do intestino é uma das piores seborreia a seborreia começa a fechar o intestino devido a pessoa ingerir água gelada demais o gelo não deixa seborreia e é uma das piores prisão de ventre hoje todos que passaram a se conhecer gostam sim de uma água fresca no verão e não abusam do gelado porque já sabe as consequências do gelado sendo o gelado um grande calmante quando é preciso e necessário porque resfria o sangue e acalma as criaturas hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade é isso mesmo porque às vezes a pessoa está tempestiva tomou um copo de água gelada acalma imediatamente é o maior calmante para o estado nervo alterado todos que já passaram a se conhecer conhecem isso porque estão acostumados com as verdades das verdades e assim o mundo dos que vivem desconhecidos de si mesmos e de tudo agora é que estão passando a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele e por isso está aí a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional livro 491 do histórico a natureza está apertando a humanidade de toda maneira para que os pensadores deixem de pensar para raciocinar e é por isso que está aí no mundo inteiro essa infinidade de violências essa infinidade de terrorismo essa infinidade de desastres destruindo os pensadores e essa infinidade de doenças novas destruindo os pensadores e essa infinidade de desastres natural da natureza destruindo os pensadores que são uma infinidade deles destruindo os pensadores esse é o grande aperto que a natureza está dando na humanidade para que deixem de pensar e procurem raciocinar e por isso as coisas cada vez mais pretas no mundo inteiro e os pensadores nesse grande desentendimento sem fim que não sabem onde vão parar com tantos desentendimentos porque o pensamento divide e tudo que divide mantém a discórdia a discórdia causa os atritos e os atritos causam os conflitos e por isso os conflitos bélicos não cessam e vivem todos em conflitos consigo mesmo ou viverem desconhecidos de si mesmo e por isso ninguém sabe o porquê que assim é ninguém sabe o porquê todos asensão ninguém sabe de onde vieram ninguém sabe como vieram nem para onde todos irão por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos ninguém sabe de onde são e para conhecer a causa disso tudo é preciso conhecer cultura racional a cultura do verdadeiro estado natural de toda a humanidade e o verdadeiro estado natural é o certo porque são corpos de energia de vida eterna habitantes do primeiro mundo o mundo racional é a coisa mais fácil que existe é desmaterializar o raciocínio basta a pessoa conhecer o que é cultura racional para desenvolver o seu raciocínio imediatamente é a coisa mais fácil que existe porque quem conhece cultura racional sabe como voltar para o seu verdadeiro estado natural conhece o verdadeiro estado natural e sabe a causa dessa deformação e transformação racional sabe que tudo isso está no fim porque está aí a mudança de todos os estudantes de cultura racional para o seu verdadeiro estado natural que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo o mundo racional o verdadeiro estado natural de toda a humanidade o mundo desconhecido dos pensadores porque pensador nenhum conhecia o seu verdadeiro estado natural hoje é que estão conhecendo através da cultura racional tudo para os pensadores era misterioso era enigmático era fenomenal encerravam tudo no infinito e no transfinito porque não estava no pensamento nem na imaginação a solução do porquê todos assim são e de onde são e de onde vierem para onde vão e para onde irão se permanecessem desconhecidos de si mesmo hoje com a cultura racional passaram todos a se conhecer e saber o que devo de fazer para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza quem passou a se conhecer não tem medo de morrer porque já sabem para onde vai se mudar porque quem tem cultura racional muda para o mundo racional agora quem tem a cultura do chão filosófica e científica continua a se transformar a que nos chama em categoria de bicho irracional então passará a viver como bicho irracional por estar ligado a essas duas energias em transformações que se transformam de uma vida para a outra hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional evoluindo de uma tal maneira que já em vida já estão com o raciocínio bem desenvolvido porque não param de estudar a cultura racional e nem pode parar porque já é um racional e todo racional quer mudar para o seu verdadeiro estado natural porque quem é racional conhece as transformações naturais da natureza hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade a vontade de todos será realizada racionalmente que é voltar para o seu verdadeiro estado natural hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade chegamos no fim da vida da matéria porque agora conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como mudar para ele e assim será feita a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural é o que todos desejam para todos os pensadores que ainda não estão participando da cultura racional todo pensador é um infeliz porque vive desconhecido de si mesmo não sabe o porquê que assim é não sabe o porquê todos asensão não sabem quem são não sabem de onde são não sabem de onde vieram nem para onde vão e nem para onde irão por estar ligados nessas duas energias em transformações hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade se não fosse um universo em desencanto nós continuaríamos encantados pelos bens materiais porque estávamos vivendo toda a humanidade desconhecido de si mesmo pensando e sofrendo os horrores do pensamento por não saber o porquê que pensava hoje é que estamos sabendo quem é o pensamento porque o pensamento não foi feito para acertar porque se o pensamento fosse feito para acertar não existiria desacertos na vida dos pensadores e o pensamento é inimigo do pensador e por isso se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem o pensamento não avisa o pensador só quem é amigo do pensador é o raciocínio e o raciocínio não deixa a pessoa proceder assim contra si mesmo a natureza está arrochando todos os pensadores para conhecerem os livros universos em desencanto para ficarem desencantados desse encanto moforento seborrendo catinguento morriento que usam a água para aparentar aquilo que não são vivendo assim traído pelas aparências e usando desodorantes para que possam serem suportados entre todos para ver que a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói por a matéria ser uma coisa poluída e fedida por isso todos têm que usar a água para aparentar aquilo que não são tomar banhos todos os dias e ver traindo-se mesmo todos traidores de si mesmo os ventos do verdadeiro Deus estão melhorando todos os estudantes de cultura racional porque todos estão fazendo por onde voltar ao mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza e essa energia está materializada na glândula pineal que é no ístimo do mesencefalo e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional um mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional e assim todos no seu verdadeiro estado natural com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza porque basta ser energia para ser pura limpa e perfeita aqui na matéria que são cheios de defeitos por serem um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói e por isso são fedorentos morrientos seborrentos catinguentos que precisam usar desodorantes para se suportarem uns aos outros e usar água como banho diário para aparentar aquilo que não são e por isso a vida de aparências e todos traídos pelas aparências por viver assim contra si mesmo hoje todos que passaram a se conhecer conhecem a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça saber como voltar para ele porque todos são de raça racional e ninguém está suportando mais a vida da matéria porque a natureza vem imprensando todos os pensadores para que passem a raciocinar para que conheçam a fase da racionalização dos povos então a natureza vem apertando e arrochando os pensadores para que conheçam a fase da racionalização dos povos e é por isso que está esse grande sofrimento no mundo inteiro e os que passaram a se conhecer também se incumbe os arrochos da natureza que quer que toda a humanidade conheça os livros do universo em desencanto é por isso que está esse grande sofrimento no mundo inteiro e a mortandade dos pensadores é muito grande no mundo inteiro se mata gente como se mata formiga no formigueiro e as doenças novas como AIDS destruindo os pensadores e os males naturais da natureza que são muitos destruindo os pensadores porque a fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver e é por isso que está essa grande mortandade no mundo inteiro porque estão passando pela era do fogo a era de salvo se quem puder se puder porque os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a fase do pensamento em 1935 e assim se deu com a fase de selvagens quando terminou a fase de selvagens da natureza destruiu todos os selvagens e agora está se dando com os pensadores a fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores estão sendo destruídos pela natureza por essa infinidade de desastres desse progresso que vai regresso por ser um progresso de destruição que no pensamento está a discórdia e com a discórdia ninguém tem sossego ninguém tem paz e na discórdia está o salvo se quem puder e se puder porque na discórdia causa os atritos os atritos causam os conflitos e vive toda a humanidade em conflito consigo mesmo e por isso as guerras não cessam os conflitos bélicos não cessam hoje todos já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional dia e noite noite e dia que não tem tempo de estudar de dia porque está trabalhando estudo de noite e muito dormindo com os livros debaixo do travesseiro para desmaterializar a energia que está materializada na cabeça de todos na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializá-lo para voltar para o seu verdadeiro estado natural ninguém está mais perdendo tempo com esse progresso de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói porque hoje passaram a serem racionalistas e não mais materialistas já foi tempo em que todos eram materialistas fanatizados por essa infinidade de filosofias fanatizados por seitas doutrinas e religiões fanatizados pela ciência filosófica e científica e fanatizados por essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros e tudo isso terminou porque passaram a ser racionalistas mas antes o fanatismo imperava demais fanatizados pelo espiritismo fanatizados pela magia negra e assim vivia a humanidade por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo pensador nenhum sabia dizer o porquê que assim era pensador nenhum sabia dizer de onde vieram e para onde vão para onde irão pensador nenhum sabia dizer quem são de onde são hoje que estão sabendo quem são através da cultura da desmaterialização da energia que está materializada na cabeça de todos hoje eles estão sabendo quem são os livros do universo em desencanto porque estavam mesmo encantados pela matéria e fanatizados por ela por isso muitos costumavam dizer a vida é essa mesma como coisa que soubessem o porquê que pensavam ninguém nunca soube o porquê que pensa pensador nenhum nunca soube o porquê que pensa se soubessem o porquê que pensa ninguém pensava porque o pensamento não foi feito para acertar o pensamento foi feito para lapidar o pensador e por isso há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos que é como a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional como todos já sabem perfeitamente de formas que a natureza há milhões de milênios vem preparando a humanidade para serem recuperados pelos livros do universo em desencanto e assim terminando o encanto e todos desencantados conhecendo seu verdadeiro estado natural que é o corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo o mundo racional livro 492 do histórico a natureza está roxando todos os pensadores para conhecerem os livros do universo em desencanto para ficarem desencantados e desencanto muforento seborrento catinguento morriento que usam a água para aparentar aquilo que não são vivendo assim traído pelas aparências e usando desodorantes para que possam serem suportados entre todos para ver que a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói por a matéria ser uma coisa poluída e fedida por isso todos tem que usar a água para aparentar aquilo que não são tomar banhos todos os dias e ver traindo-se mesmo todos traidores de si mesmo hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o fim de sermos assim até que chegou o fim da morte porque agora sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural que somos corpos de energia de vida eterna habitantes do primeiro mundo o mundo racional com o nosso progresso de pureza hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade está como mudar para o nosso verdadeiro estado natural e é por isso que não existe morte existe sim uma mudança de energia para o nosso verdadeiro estado natural morte só existia quando todos viviam desconhecidos de si mesmo então inventaram céu alma inferno purgatório e missas no tempo em que ninguém tinha instrução todos eram governados pelo temor qualquer pessoa fazia qualquer coisa errada era logo chamada atenção não faça mais isso porque a sua alma vai para o inferno alma coisa que nunca existiu e não existe e era bem aceita porque o povo era muito rude muito atrasado aceitava tudo e ensinava agora depois de muitos séculos é que começaram a inventar as letras e depois de uma infinidade de séculos é que começaram a inventar as palavras depois de uma infinidade de séculos é que começaram os algarismos que naquele tempo eram algarismos romanos e assim nasceram as contas nasceram as tabuadas nasceu a aritmética mas isso apurado há muitos séculos depois e que vieram aperfeiçoando melhorando até chegar ao ponto da civilização mas antes disso passaram por fases onde a gagueira imperava eram gagos ninguém sabia falar a gagueira não deixava mas com o tempo ficaram todos com a língua desembaraçada mas isso demorou uma infinidade de séculos para chegar a esse ponto e hoje progresso cada vez apurando mais e chegaram nesse auge que encontraram até o átomo e nem só o átomo como as demais coisas que existem essas invenções novas cada vez mais novas invenções cada vez apurando mais as invenções até que chegaram a esse alto progresso em que muitos admiram dizendo parece que não temos mais nada aqui mesmo parece que chegamos ao auge até bomba atômica inventaram para acabar com o mundo em fogo como coisa que o mundo fosse de seus habitantes que é essa vida tão provisória e passageira com essa vida simbólica feito isso que o mundo não tem o seu dono o dono do mundo tem energias suficientes para eliminar os feitos da energia magnética para destruir os feitos da energia magnética como coisa que o mundo fosse de seus habitantes quem passou a se conhecer diz é verdade o viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe botar fogo no mundo como coisa que o mundo não tem um dono quem é o dono do mundo o verdadeiro deus um raciocínio superior a todos os raciocínios uma energia superior a todas as energias esse aqui é o verdadeiro dono do livro como coisa que esse mundo não tem dono como coisa que esse mundo deve ser os habitantes que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói em saber o porquê que são assim sem saber o porquê que ficaram assim deformados encantados pela matéria hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade se não fosse um universo em desencanto estaríamos encantados até hoje precisou vir um habitante do mundo racional se materializar como o bicho do chão trazer essa mensagem para desencantar todos que a estão porque todos estavam encantados pela matéria pensando que a vida era essa mesmo e muitos chegaram a dizer a vida é essa mesmo e nasce sofre sem saber o porquê e morre encaram a vida dessa forma e muitos tinham medo de morrer porque não sabiam para onde iriam se transformar em outras vidas e todos os pensadores tinham medo de morrer só quem não tem medo de morrer são os estudantes de cultura racional que sabem e têm certeza que vão mudar para o mundo racional e por isso na cultura racional não existe morte existe uma mudança para o seu verdadeiro estado natural com seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo o mundo racional e que essa energia está materializada na glândula pineal como máquina do raciocínio e que depois dela desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e que no mundo racional são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza hoje todos já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer porque ninguém está aguentando mais os arrochos da natureza que está arrochando todos os pensadores para que passem a conhecer os livros do universo em desencanto esse desencanto da matéria que é o conhecer o seu verdadeiro estado natural hoje todos passaram a se conhecer e sabem como mudar para o seu verdadeiro estado natural todos mudando para o mundo racional para serem corpos de energia e vida eterna com seu progresso de pureza porque o pensamento está falido porque acabou a sua fase em 1935 aí está a falência do pensamento e com o pensamento ninguém resolve mais nada tem que raciocinar para encontrar para encontrar a verdadeira paz o verdadeiro amor a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia entre toda a humanidade todos concordando com todos e no pensamento está discórdia todos discordando de todos porque o pensamento causa os atritos os atritos causam os conflitos e vivem todos os pensadores em conflitos consigo mesmo porque não sabem o porquê que assim é não sabem o porquê que todos assim são não sabem de onde todos vieram e para onde vão e de onde são por isso todo pensador tem medo até de morrer porque não sabe para onde vai se transformar vai se transformar para onde? para a categoria inferior não raciocine a concórdia no pensamento a discórdia então vamos raciocinar para encontrar a concórdia que é toda a humanidade concordando com todos a fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada porque o pensamento está falido porque terminou a sua fase em 1935 e ninguém sentiu essa mudança por estarem vivendo artificialmente e quem vive artificialmente vive contra a natureza e por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza acabou acabou a fase do pensamento em 1935 e o pensamento está falido a falência do pensamento porque terminou a sua fase em 1935 com o pensamento ninguém resolve mais nada porque o pensamento está falido ficam aí discutindo a vida inteira sem resolver nada tem que oficializar a cultura racional em todos os níveis culturais filosóficos e científicos e no curso primário porque todos tem que raciocinar não adianta mais pensar porque o pensamento está falido e com o pensamento ninguém resolve mais nada ficam aí discutindo a vida inteira chovendo no molhado hoje todos tem que raciocinar conhecer a cultura racional do princípio ao fim para voltar ao seu verdadeiro estado natural o progresso da cultura racional vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza muitos reconhecem que o raciocínio tudo é porque é a razão da vida e da vida eterna e que essa energia está materializada na glândula pineal que está na cabeça de todos e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza energia é pura limpa e perfeita é diferente dessas duas energias aí do chão por estar fora do seu verdadeiro estado natural são deformados e por serem deformados é que são de transformações quem vive pensando e imaginando está ligado nessas duas energias de transformações se transformam para a categoria de bicho irracional já estão vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros por a natureza ser de transformações se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional e vai correr toda essa hierarquia do bicho porque pensou não raciocinou se raciocinasse mudava para o seu verdadeiro estado natural sabia como mudar para o seu verdadeiro estado natural hoje todos já passaram a se conhecer a questão tratando de fazer ninguém tem mais tempo de perder tempo com essa vida do nada porque sabe que não adianta nada sabe que o nada termina em nada é somente fazer as coisas necessárias e deixar esse nada para lá hoje todos já passaram a se conhecer deixaram de ser materialistas para serem racionalistas porque sabe que o racionalista é um ser equilibrado não tem derlisa em sua vida porque conhece seu verdadeiro lugar por ser um representante do além mesmo que é o mundo racional por ser um representante do além cosmo que é o mundo racional e que lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para depois de preparados conhecer a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional e energia é eterna tem vida eterna energia não é mortal e assim todos mudando para o seu verdadeiro estado natural porque a matéria chegou no seu fim e o fim de todo estudante de cultura racional é mudar para o mundo racional para quem é racional não existe morte existe sim uma mudança natural da natureza que é voltar para o seu verdadeiro estado natural hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos deixar de sermos assim porque estamos de volta para o nosso verdadeiro estado natural porque passamos a nos conhecer a saber quem somos a saber de onde somos a saber de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer iríamos para onde iríamos para as classes inferiores hoje a satisfação de todos que passaram a se conhecer é muito grande e por isso se movimentam de todas as formas de todas as maneiras fazendo a propaganda para os pensadores da cultura racional e por isso ninguém mede esforços nem sacrifícios nem despesas nem tempo nem horas seja o mais longínquo lugar ninguém mede esforços nem sacrifícios nem despesas nem tempo nem horas nem distância para salvar os pensadores que estão vivendo desconhecidos de si mesmo e por isso fazem a propaganda em jornais e revistas em várias televisões em vários rádios avisando a humanidade que a fase do pensamento terminou em 1935 que o pensamento está falido que com o pensamento ninguém resolve mais nada somente com raciocínio porque terminou a sua fase e por isso está aí a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional agora muitos atrasadões achavam que a origem da humanidade era proveniente dos macacos comparando gente como o bicho por viver desconhecido de si mesmo por viver sem se conhecer por viver sem saber o porquê que assim é por viver sem saber o porquê que todos assim são e de onde vierem para onde vão e de onde são hoje é que passaram a se conhecer e diz é verdade quanta burrice por viver desconhecido de si mesmo todos nasceram do chão como outro vegetal qualquer e por isso todos estão vegetando até hoje encantado pela matéria sem saber o porquê que assim são e de onde vieram e para onde vão e de onde são hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo é verdade quanto tempo perdido por viver desconhecido de si mesmo se todos fossem descendentes de macacos estariam com rabo agora quem nasceu do chão nasceu sem rabo e por isso são filhos da terra e dependem de tudo que a terra dá porque são filhos naturais dessa natureza animal racional a continuação dessas mensagens se encontra no volume 493 do histórico do histórico do histórico geral essa natureza é verdade é verdade